Música Nesta terça-feira uma nova frente fria vai avançar sobre alto mar e chegar na altura da costa de Santa Catarina estimulando a formação de bastante instabilidade sobre a região sul do país. A previsão para o centro-sul e oeste do Rio Grande do Sul é de chuva a qualquer hora do dia, predomínio de céu nublado e poucas aberturas de sol. Nas demais áreas da região previsão de sol pela manhã e pancadas de chuva entre a tarde e a noite. Na região de Porto Alegre já pode chover fraco no período da manhã, o sol aparece bastante e vão ocorrer pancadas de chuva a partir da tarde. Tem alerta para temporais no centro-norte-oeste gaúcho, em Santa Catarina e no sul do Paraná. Nas demais áreas da região o risco é de chuva com até forte intensidade, mas que deve ser localizada e pode vir acompanhada de raios e rajadas de vento. A mínima em Florianópolis é de 23, máxima de 33 graus, em Curitiba mínima de 19, máxima de 31 graus. Nos próximos dias os maiores volumes de chuva vão se concentrar no sul-oeste do Paraná, onde podem variar de 75 a 100 milímetros acumulados. No leste gaúcho, leste-sul de Santa Catarina, os volumes não devem ultrapassar os 20 milímetros e nas demais áreas da região vão variar de 20 a 50 milímetros acumulados. Tchau! Tchau! Tchau!